Oiê! Hoje eu tenho uma dica muito legal para te dar sobre buttercream. Se você não conhece buttercream, buttercream é um creme à base de manteiga e manteiga endurece quando vai na geladeira, né? Não é feito de margarina. Aqui eu tenho um buttercream que a gente fez e colocou na geladeira. Como você pode ver, ele tá bem gelado. Eu deixei ele aqui fora meia horinha, só que hoje tá frio, então ele continua gelado. O que eu quero te mostrar é o que acontece com o buttercream quando você tenta bater ele gelado desse jeito. Primeiro eu vou soltar ele da minha batedeira, senão não vai nem bater. Pra gente reutilizar esse buttercream que tá gelado, a gente precisa esperar ele amolecer. Se ele não amolece, eu não consigo utilizar. Então eu preciso esperar esse buttercream amolecer, ou eu deixo, ou eu espero ele a temperatura ambiente ele amolecer, ou eu uso microondas, banho-maria, um soprador térmico, que é isso daqui. Eu vou utilizar pra você ver. Então ele precisa tá molinho de alguma forma pra eu conseguir reutilizar, pra gente conseguir bater e deixar ele lisinho de novo pra aplicar no bolo. Se você bater ele gelado, ou se você tiver fazendo buttercream e tiver algum... alguma diferença de temperatura entre os ingredientes, é isso que vai acontecer. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Isso que eu estou fazendo agora não é o certo, isso é o errado, tá? Pra você saber que você não pode fazer, e se por acaso acontecer, você saber como contornar o erro. Então vamos lá. Vou bater ele gelado, hein? Bater ele gelado, ele começa a talhar, ele começa a separar a parte da gordura da parte da água. Pelo amor de Deus, e agora o que eu faço? Não vai jogar isso no lixo. Se isso por acaso acontecer em alguma etapa da sua receita de buttercream, pelo amor de Deus, não jogue isso no lixo, né? Não vai jogar um monte de manteiga, de açúcar, de ovo no lixo. A gente consegue salvar. Lembra que eu te falei que isso é um erro de temperatura? Se é um erro de temperatura, isso acontece quando a temperatura está gelada demais. Então o que eu preciso fazer? Preciso aquecer um pouquinho. Você pode pegar essa mistura e colocar um pouquinho no micro-ondas, no banho-maria, ou usar o soprador térmico, que é o que eu vou usar agora. A gente só precisa amolecer um pouquinho, pra ele voltar. Então, ó, vou amolecer um pouco da minha mistura. Amoleci um pouquinho, vou bater de novo. Parece mágica, né? Mas não é. É a química das coisas que acontecem dentro da nossa cozinha. Por isso que eu sempre ensino pra vocês que a nossa cozinha é o nosso laboratório. Teste, use a sua cozinha de maneira positiva, pra você saber como os ingredientes se interferem na sua receita, né? O nosso Butter Queen nunca vai pro lixo. Talhou. Ou você continua batendo que uma hora o que tá gelado vai chegar em temperatura ambiente, ou você dá uma forcinha aí com o micro-ondas, soprador térmico, banho-maria, amolece um pouquinho e bate de novo. E salvou o seu Butter Queen. Lembrando que o Butter Queen é um conteúdo exclusivo, é uma receita exclusiva que eu ensino pras minhas foguetinhas dentro do meu curso, tá? Se você curtiu esse vídeo, ó, coloca um like aqui embaixo pra mim e não se esquece de se inscrever no canal. Beijo e até a próxima!